O amor é luz que nem riqueza do meu destino Clareza do tino pétala De estrela caindo bem devagar Oh, meu amor Viver é toda sacrifício feita em seu nome Quanto mais desejo um beijo Encarnei, pai Muito mais eu vejo o gosto em viver Por ser exato O amor nunca venci Por ser encantado O amor revela-se Por ser amor Encarnei, filho Boa tarde Aqueles que tiverem um assento podem se sentar, por favor A gente tá aqui hoje reunido Pra celebrar o casamento da Maíra e do Renato E o chazamento Do Gael Mas uma história de amor não começa no dia da festa A deles começou na forma mais inusitada do mundo Na beira de uma piscina que não ficava num clube, mas dentro de um estúdio de televisão Quando a Maíra recebeu o convite pro Salting Boom Ela pensou Vou levar esse prêmio pra casa Só que ela não fazia ideia de que o prêmio fosse tão completo Um carro tamanho família E de quebra a família inteirinha pra colocar dentro Foi logo no primeiro dia de treino que eles se viram E rolou aquele opa Ela achou o Renato um gato Ali, barbudo, todo tatuado Tudo sério, responsável Mas como até então ela só pensava em ganhar o carro Ela nem levou esse opa tão a sério Já o Renato viu aqui